12h21, estão prontas as informações do Santa Telvina, o repórter Fred Rocha, é isso diretor? Vai trazer neste momento informações pra gente sobre o corpo de um homem encontrado em um matagal com marcas de tiro, a polícia investiga o caso e na tela do Agora o Fred tem os detalhes. João Mário Nunes Carvalho, de 25 anos, foi encontrado morto por volta das 7 horas da noite neste matagal. Segundo a polícia, ele foi atingido por 4 tiros, 3 nas costas e 1 na cabeça. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Fred Rocha para o Agora. Muito bem, tem mais um caso pra ser investigado pela homicídios e sequestros e ainda tem destaque de polícia, Márcia Lasmar. Na madrugada desta quinta-feira, a Força Tática desmontou o laboratório de drogas após denúncia anônima. Olha o 181 aí, viu? No Coroado 2 ou na Leste. Jackson Cardoso Laurentino, de 18 anos e Aline Lima de Oliveira, de 20 anos, foram presos em flagrante com 500 gramas de maconha em barra, 400 gramas de pasta base, 3 trouxinhas de pasta base, além de 22 trouxinhas de óxido, 67 trouxinhas, uma série de trouxinhas aí foram apreendidos junto com esses dois aí. E mais balança de precisão e material para a confecção em balo e uma quantia de R$ 1.631,00 em dinheiro. O casal tinha passagens pela polícia, os dois foram flagranteados. No 9º Distrito Integrado de Polícia, por tráfico de drogas e associação ao tráfico, olha a cara de não tô nem aí, da Aline. Olha a cara de não tô nem aí, vai responder por tráfico, vai responder por associação ao tráfico, vira a cabecinha de lado, diz eu não tô, é nem aí, Amaral. Muito bem, tá aí, olha, fizeram a escolha errada, a pior escolha da vida deles. Parece que não caiu a ficha ainda, porque eles vão responder por tráfico de entorpecentes. Este aqui, quando menor, já fazia tráfico de drogas, respondeu às medidas sócio-educativas, não adiantou de nada, voltou a traficar e agora está preso. Vai responder efetivamente, desta vez, por tráfico de drogas. Pense bem nas suas escolhas, para que você não acabe assim. Fazendo as Vias da Marcia Lasmar sempre traz um conselho bom para você que está em casa. 12h24, por falar em Marcia, ela está pronta para trazer mais um recado para você que nos assiste. Olha só, quero falar com você que está aí do outro lado. Quer emagrecer de maneira rápida? Dá uma olhadinha aí, veja como é fácil. Quando eu era gordinha, o maior problema era chegar na praia e colocar um biquíni na frente das minhas amigas. Eu me sentia com muita vergonha. Eu fiz todo tipo de dieta, até que eu conheci o Lipomax e resolvi experimentar. Deu super certo. Eu perdi 7 quilos, gente. Olha como eu era e olha como eu estou agora. Eu estou muito feliz com o meu corpo, eu estou realizada. E isso é graças ao Lipomax. Viu só? Entre em forma tomando o Lipomax Plus, associado ao Lipomax Shake. O Lipomax Plus ajuda o controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e na queima das calorias. Ajudando na redução do peso, além de melhorar o funcionamento do intestino. Tomando o Lipomax Plus, associado ao Lipomax Shake, você emagrece 5 quilos ou mais em pouco tempo. A venda em todas as farmácias e a preços promocionais das redes de farmácias Angélica e Farmabem. A linha Lipomax tem a garantia de qualidade. Dive com o Farma. Não aceite outro. Amaral, volto contigo. 12 horas 25 minutos. Você que está em casa, obrigado pela audiência e pela participação ao longo desta edição do programa Agora. É sempre bom ter você com a gente. A gente encerra essa edição em ritmo romântico, Marcelo Asmar, porque ele não é o Papai Noel. Não é. Se tivesse vestido de Papai Noel, ainda dava certo. Mas não é o Papai Noel. É o André, Marcelo Asmar. A história de um caso de amor com a caixa de ar-condicionado. Boa tarde para você. Boa tarde, Amaral. Boa tarde para você. Até amanhã. Diga para ela sempre...